Os números da Covid-19 de hoje são 57 monitoramentos, 70 casos notificados, um aguardando resultado e nenhum confirmado. De acordo com o prefeito, saíram os resultados dos exames de três pessoas que deram negativo. Então uma pessoa que estava naquele churrasco, que teve contato com a pessoa que testou positivo, foi um exame negativo que deu. Uma pessoa que teve em Paraty, aí na segunda semana de março, retornou para o município, teve síndrome, foi internado, foi feito isolamento, essa pessoa já está em casa, fez o exame, foi testado negativo. E um profissional da saúde que atuou junto com essa pessoa que teve internada, que também começou a ter sintomas e testou também negativo. Então até esse momento os três casos foram descartados e a gente tem o caso da pessoa que está internada nesse momento com a síndrome gripal, que foi coletado o exame, para fazer a avaliação. E esse exame agora nós vamos aguardar provavelmente, demore mais uns 30 dias, para a gente ter o resultado desse exame. Durante o boletim do Comitê Gestor de Crises, o prefeito de Andradas falou sobre o trabalho nas barreiras de acesso à cidade. Aconteceram questionamentos sobre os autores do sequestro, que aconteceu nesta quarta-feira, que conseguiram sair do município. A gente até se solidariza aqui com as pessoas que sofreram essa ação criminosa, é uma questão lamentável e muito triste. E a gente vê, mais uma vez, pessoas maldosas. Por que está valendo a barreira sanitária? Como que o bandido entrou e saiu? Não sabemos se não tem bandido daqui envolvido, que ajudou quando o ZIC levou numa barreira fixa e fez o transbordo dessas pessoas de um veículo para outro. Nós não sabemos o que aconteceu. Isso cabe agora à polícia fazer a investigação do que aconteceu. Nós podemos dizer que o nosso papel, enquanto barreira sanitária, está sendo muito bem feito. Tanto que, graças a Deus, nós estamos caminhando aí numa condição de estabilidade. Graças a Deus, a polícia fez muito bem o papel dela de estar conseguindo fazer o resgate, de estar conduzindo muito bem essa operação. E nós estamos fazendo o papel nosso de bloqueio da barreira sanitária. Então, é importante que isso fique registrado aqui, que o papel da guarda, o papel do pessoal da fiscalização que estão lá nas barreiras, com apoio da PM, quando tem a disponibilidade, está sendo muito bem feito. O pedido é para que todas as pessoas que chegarem em Andradas por esses dias, devem avisar o setor de vigilância em saúde. As pessoas que chegam de viagem de outra cidade, às vezes, alguém que está retornando de uma faculdade, que acabou suspendendo as aulas, a pessoa ficou de quarentena, agora está vindo. Então, tem que tomar o cuidado de ficar em casa, em observação. Se não tiver sintomas, pelo menos sete dias. Se tiver sintomas, são 14 dias. E deve acionar o serviço de saúde pelos telefones que estão aí na fanpage e avisar, ó, eu cheguei de tal lugar, passei por tal lugar e vou ficar aqui em casa. E manter esse contato se tiver alguma intercorrência. Se evoluir para um quadro mais crítico, de falta de ar, tem que procurar o pronto atendimento, pedindo socorro. Então, é uma orientação aí para todas as pessoas que moram aqui e que, eventualmente, estavam fora e estão regressando para suas casas. E se você tiver alguém que você sabe que está chegando, essa pessoa não comunicou às autoridades de saúde do município e está zanzando por aí, liga na guarda, liga nos telefones da saúde e denuncie. A denúncia pode ser anônima. Passa o endereço da pessoa que o pessoal da saúde vai se deslocar até lá e vai colocar essa pessoa em monitoramento porque a gente precisa dessa segurança nesse momento.